Olá pessoas, dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje é uma F, da quinta temporada do Star Wars The Clone Wars, episódio 2. E é uma frase que eu achei legal, é a seguinte frase, vou gravar aqui pra vocês verem. É uma frase bem interessante, é curta, mas é legal. E é Fear is a Malleable Weapon, que é o medo é uma arma maleável. E é meio que é isso mesmo, não tem como dizer que não seja só a tradução, a tradução bem fidedigna. A frase é simples em geral, não é uma frase muito complicada. Legender também colocou assim, o medo é uma arma maleável e não tem muito como fugir disso. E pensando sobre a frase agora, começando a pensar agora, a gente pode elaborar um pouco o que seja essa arma. Bom, temos aqui a utilização de um fator, um fator que é atacar, é de ataque, ataca o inimigo. Esse fator é o temor, o temor não no sentido simples, mas o medo. O medo é uma característica dificílima de discutir. Eu particularmente não sei o certo como definir. Ele pode ser tanto um pânico, uma ansiedade extrema, uma insegurança extrema também. Ele geralmente é a junção de vários sentimentos, de descontrole ou ausência completa de estabilidade ou perspectiva, que gera em você um monte de fatores de, pode ser assim, de insegurança, inseguranças somadas. Isso gera pavor, e pavor é medo em si. Quando você está, por exemplo, em uma circunstância simples assim, brincando, brincando, cozinhando. Você não tem necessariamente medo, porque está acostumado, você está habituado. Então você tem confiança, você tem previsão, controle, expectativas. Então você está ali cozinhando de boas. Mas uma coisa nova que você vai fazer exige uma apreensão diversa, uma colocação numa situação não confortável. E esse não conforto gera uma instabilidade. E essa instabilidade gera uma aposta. Você chuta, quer dizer que você não tem controle sobre a situação. Você não tem certeza do que vai acontecer. Você sabe cozinhar, está tranquilo. No entanto, você tem uma experiência no ato de cozinhar também, usamos como metáfora ainda. Você sabe que o fogo é quente, o fogo queima. Você sabe que se aproximar muito a sua ansiedade, o seu pavor, o seu reflexo de não colocar a mão no fogo, é mais forte. Porque você tem um trauma, uma cicatriz mental, uma cicatriz cognitiva. Então medo, ele é sempre uma antecipação. Ele não é efetivado no presente, ele é sempre uma antecipação nesse sentido. Você está prevendo alguma coisa que vai acontecer. Quando você corta a mão, quando você queima a mão, sem ter medo e sem ter a dor, aí a dor te causa o incômodo, a dor te causa o pavor, a dor te causa um choque. Esse choque te causa insegurança. Essa insegurança te causa um pânico psicológico. Esse pânico psicológico é uma emoção incontrolável e intensa. Essa emoção incontrolável e intensa é entendida como falta de estabilidade. Essa falta de estabilidade é a não segurança. A não segurança é o medo. Medo de passar fome. Medo de passar frio. Medo de se machucar, cortar, alguma coisa do gênero. Medo de cair. Medo de flores ou espinhos. Medo de animais peçonhentos. São tudo incutidos em você. Pela experiência ou pela imaginação? Pela experiência no fato de você vivenciar. Pela imaginação no fato de terem, entre aspas, lapidado na sua mente um medo. Incutido na sua mente um medo. Por exemplo, você tem medo de morrer. Você não experimentou isso. Então o medo é um medo de antecipação, como eu já dito. Porque você tem medo de que alguma coisa aconteça com o seu corpo e você venha a falecer. Só que quando você morre, você não tem medo. A experiência da morte não é uma experiência de medo, de pavor. É uma experiência de liberdade. Entre aspas. É uma experiência de desaparecer. De deixar de ser alguma coisa. Deixar de ser um corpo, deixar de ser uma consciência. Alguma coisa deixa. Ou mal, não sei. Você escolhe. Então o medo é sempre algo anterior. E o medo é sempre algo que é expectativo, por experiências passadas ou por experiências psicológicas, culturais passadas. Então não tem como você incutir um medo no presente. Você não tem medo do futuro. Você tem medo do presente e no presente. O futuro ainda não aconteceu. Você não pode ter medo de alguma coisa que não acontece. Você tem medo de alguma coisa que está acontecendo. Você está ansioso por alguma coisa que está acontecendo. Você está em pavor ou em delírio ou em ansiedade por alguma coisa que está acontecendo. e não alguma coisa que vai acontecer. O futuro não traz o medo. O medo está aqui. Você vive com ele. Está ao seu lado. É uma característica sua. Eu tenho vários medos. Mas são medos presentes, não medos futuros. São incômodos atuais. Não incômodos que não existem ainda. No dia de amanhã, se eu continuar com o medo, quer dizer que o medo de amanhã é o medo de amanhã. O medo de ontem é o medo de ontem. O medo do depois de amanhã é o medo do depois de amanhã. Mas ele só acontece no depois de amanhã. Eu não posso ter medo do depois de amanhã hoje. Não vale. Mas qual o ponto aqui? O medo é uma arma. Arma para quê? É um modo de controlar o indivíduo. É um manipulador. É uma ferramenta de gerência da psicologia, do comportamento e do modo de percepção alheia. Quando você vê que está ameaçado, você se defende. Quando você se defende, você tem um modo comportamental estritamente, não totalmente previsível, mas com tendências à previsibilidade. Então, se você tem medo de fogo, você fica longe do fogo. Se você está em um ambiente onde o fogo está em certas regiões, você afasta dessas regiões. Se você afasta dessas regiões, você está em outras regiões. Essas outras regiões é o quê? Previsibilidade. Se você usar o medo não do fogo ou de outras coisas que você tem medo. Coisas que você vai acabar temendo, né? Como, por exemplo, a morte. Ou, por exemplo, o poder alheio. Ou a fome. Ou a miséria. Ou a falta de dignidade. Ou o medo de perder o status. Que tem coisas bizarras também. Tem o medo dos surreais. Ou o medo de insetos. Ou de animais peçonhentos. Medo em geral. Ou medo de perder a pessoa amada. Ou medo de se machucar. Ou medo de levar um fora. Entre outras coisas. O medo de ter um termo de relacionamento. Você tem que entender que humanos são seres estritamente responsivos. Quando você entende que eles são responsivos, você entende que eles têm facilidade em instintivamente se proteger. Ou paralisar. Ou recuar. Para reconstruir a sua estabilidade. Então, toda vez que você consegue tirar a estabilidade. Tirar o conforto. Tirar a segurança. Tirar a previsibilidade. Tirar a... Sei lá. A racionalidade da natureza. A racionalidade da existência. A pessoa é intrimida. Por exemplo. Se eu falar para uma pessoa que é um cientista. Um biólogo. E conseguir aniquilar a teoria biológica dele. Na raiz. Destruir com o cara. Ele vai entrar em um processo de negação. Negação é o quê? É um lado para não entrar em completo delírio. Para não entrar em completo pavor. Para não perder o chão da identidade dele que é de ser biólogo. Nesse exemplo é um dificílimo, mas é um exemplo interessante de usar. Então, nesse sentido, eu consigo utilizar o medo como ferramenta. Caso eu tenha habilidade para desconstruir a segurança alheia. E depende da segurança alheia. Então, eu tenho que ser habilidoso. Se eu uso ele como arma, eu tenho que ser hábil. Em tirar e desestruturar a estabilidade do outro. Qual a estabilidade é? Qualquer uma. Seja o cara ser casado. Seja o cara ser trabalhador e ter emprego. Seja o cara ter uma casa. Seja a pessoa ter um braço. Medo de perder algum membro do corpo. Seja a pessoa ter medo de algum parente sofrer, entrar em aniquilação ou sofrimento. É uma ansiedade gentil em relação a outros. É uma ansiedade de compaixão. Seja o medo... Quando você pega uma pessoa que é rica, um burguês normal de uma estabilidade financeira, que ganha por ano uns 200 mil, talvez menos, talvez mais. Tem ali suas propriedades, tem ali seus recursos. Essa pessoa não tem o medo social. Ela tem empatia social. Agora, ela não passa fome, ela não passa frio. Ela tem previdência, ela tem segurança financeira, segurança de animódulos. Essa pessoa não sente o medo na pele. Então, ela não tem o trauma que o medo causa. E é por isso que essa pessoa tem uma psicologia estável. Quando você pega alguém que está ferrado, está no limbo, que está à mercê da realidade, à mercê da natureza, sempre nunca sabendo o dia seguinte, o que dia seguinte reserva, a pessoa está sempre alerta, sempre em pânico, sempre apavorada. Essa pessoa conhece o medo na carne, conhece o medo no cotidiano. Um burguês, por mais que seja empático com aquele cara, não tem a mesma psicologia. Para um burguês ter a mesma psicologia, ele não tem que estar ao lado do cara dormindo na mesma casa, fazendo as mesmas coisas. Ele tem que falir. Ele tem que perder as propriedades, ele tem que perder as coisas que sustentam ele no seu estamento social. Ele tem que se ferrar. Então, não adianta nada você falar que tem compaixão e você não ceder o seu conforto para o outro, torná-lo igual. É uma caridade branca que eu falei várias vezes aqui. Você torna o outro inferior, porque o outro está menor que você. E aí você ajuda ele por caridade, mas você nunca iguala ele a você. Porque você tem medo de ser igual a ele. Porque você tem medo de perder a sua segurança. Você tem ansiedade de não ter poder sobre a realidade. De não ter comida no dia seguinte. Você tem filhos. Você tem esposa. Você tem família. Você tem empresas. Ou emprego. Ou algo assim. Você não pode se rebaixar. Isso é um mecanismo brutal de controle social, aliás. Que é a arma que a sociedade usa para deixar você alienado e não auxiliar o outro para não perder o seu status. Porque se todo mundo perdesse o status para auxiliar o outro e tornar o outro digno, não teria como controlar as pessoas. Porque você perde o laço de controle. A pessoa não liga para perder. Porque ela não perde nada. Ela simplesmente eleva o outro para o seu nível. E abaixa para o nível da pessoa. Então fica equiparado. Se fica equiparado, ela não tem medo de perder. Ela está vivendo em convivência. Em harmonia. Em comunidade. E a comunidade é na raiz da palavra. Se ela está em comunidade, ela é inatingível. Porque a comunidade é a família dela. Se ela é inatingível, não tem poder superior que controle essa pessoa. Porque ela é intocável. Então o que você faz? Você cria ali presentes. Você garante status. Você garante identidade. Você garante positividade. Você garante bens materiais ou intelectuais ou morais. E você nivela essa pessoa sempre em uma zona de estabilidade. Onde ela não quer descer. Que é angariar uma verdade, uma vida melhor, próspera. E nisso você sempre tem um mecanismo de vantagem. Porque você está controlando a pessoa na sua prosperidade. Você controla a pessoa na sua decadência. Para ela poder ascender até uma dignidade. E você controla a pessoa na prosperidade. Para ela não virar decadente. E quem está controlando é alguém que normalmente está acima ainda. E ele mesmo também pode se autocontrolar. Ou se controla por outras pessoas para não descer. Então vira uma pirâmide de degraizinhos. Esses degraizinhos são o medo utilizado como arma. E é maleável ao extremo. Inseguranças das mais diversas. Fraquezas das mais diversas. Temores dos mais diversos. Premonições das mais diversas. Caos. Você causa o caos na mente da pessoa. E quando você causa o caos na mente da pessoa. A pessoa fica frágil. Quando a pessoa fica frágil. Ela é manipulada. Quando ela é manipulada. Alguém que tem o controle da situação. Que usa o medo como arma. E está apontando o medo para fazer a pessoa agir. E dançar no quadradinho que ela quer que ela dance. Se comportar como ela se comporte. Aí você controla a pessoa na palma da mão. Aí você faz o cara pagar imposto. Faz o cara comprar coisas que você acha que ele tem que comprar. Ele usar os equipamentos que você tem que usar. Ele tem medo e ansiedade social de não ser parte da sociedade. Ele tem medo de ser excluído. De ser segregado. Ele tem medo de não se comunicar com as pessoas. Ele tem ansiedades das mais diversas. Coletivas. Mesmo comunitárias. Que fazem com que ele se comporte. E adapte-se. E jogue o jogo da realidade. Porque a realidade está definida desse modo. Então ele está socializando o conforto e a segurança. Ele está socializando. Ele está se adaptando. E se submetendo a situações vexaminosas. Situações humilhantes. Situações de opressão. Ou de manipulação por um ente específico. Porque ele simplesmente está socializando. Sincronizando com a sociedade. Sincronizando com o bem comum. E o bem comum tem valores comuns. Então ele tem valores comuns. Ele tem medo de não ter valores comuns. Ele tem medo de ser taxado como inimigo. Seja no esquema de direitos humanos. Seja no esquema de não direitos humanos. Tem medo. Medo de ser ignorado pelo lado a qual pertence dela. Pelo feudo. Pela bolha a qual pertence. Então você vê a arma do medo. A arma da opressão através da psicologia. E da instinto de sobrevivência do ser humano. Como algo extremamente fundamental. Para controlá-lo completamente. Só que quem controla um ser humano. É um outro ser humano. Ou seja. Passível de pavor e medo também. Então ele também está sempre. Criando barreiras e muros. E firewalls e defesas. Para o medo não afetar. Para não ser tirado da sua zona de conforto. Para a bolha não estourar. Então é sempre uma competição. Para se manter no patamar de estabilidade. Controlando o outro. Sem jamais perder o seu privilégio. A sua zona de controle e de estabilidade central ali. Então você está participando numa grande teia. Onde há um contrato social. Onde para você não ter medo. O outro que é um controlador também. Ele entra numa sincronia cultural. E aquele que é controlado. Está na sincronia cultural de ser controlado. E ao mesmo tempo. Devido a estar sendo controlado. Desejar controlar. Por que desejar controlar? Para a ausência de medo. Para superar o medo. Para ter o que? Dignidade. Para ter prosperidade. Para ter ascensão social. Para ter intelecto moral. Financeiro. Qualidades materiais. E isso vira um círculo vicioso. Onde aquele que sobe. Repete o comportamento daquele que está em cima. Que é o que eu vivo falando aqui. Você se torna um burguês. E se comporta como um burguês. Ou você se torna um filósofo. E se comporta como um filósofo. Eu vi isso na academia. Eu estudei filosofia. Os caras que criticavam os professores. Agora são os professores. Literalmente. Eles são os professores. Eles são os acadêmicos. Eles tinham a insegurança de não ser equivalentes. Se tornar equivalentes. E agora se propagam como autoridade. Mesmo que um jeito deles seja generoso. Bonito. Maleável. Eles se tornaram aquilo que eles não queriam. Não gostavam. Não queriam ser. Entre aspas. Aquilo que eles tinham medo. E eram. Sentiam. Controlados. Sentiam ameaçados por aquilo. Porque eram hierarquicamente superiores. Professores. Pesquisadores e tal. Agora eles são pesquisadores. Professores. E fazem a mesma merda. E são pessoas legais. E eu sou professor de escola pública. Eu não faço a mesma merda com os professores de escola pública. Eu tento evitar. Mas eu estou quase punindo aluno. Eu estou puto pra cacete com um aluno. É difícil controlar o ego. É difícil controlar o comportamento. Seu autocomportamento. E a sua autoreflexão também. Então. A sociedade é um lugar. Não é um medo. Intrínseco. A. 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 Amelhantes e humanos. É um medo na própria existência. É um pavor ao existir. Esse pavor ao existir. Cria naturalmente. Aprimoramentos. Aprimoramentos dos mais diversos. Tanto de especialidades motoras. Ou especialidades intelectuais. Especialidades específicas de coletividades como culturas. E essas coisas viram armas. Armas de medo. Extremamente flexíveis. Que pegam a raiz da carência humana. A efemeridade. A efemeridade e a morte. O desgaste. A pré-cognição do sofrimento. E o sofrimento. Ele não é aceito. Você não quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer levar um fora. Ninguém quer ser escutado pela namorada. Ninguém quer perder um membro. Perder uma parte do corpo. Ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer passar fome ou frio. Porque você vai criando as cicatrizes. Então você é extremamente manipulável. Você não é corajoso. Você é frágil. Muito frágil. E você está sempre o tempo inteiro se protegendo dessas circunstâncias. Eu também estou para não cair no abismo da agonia. Que é o ambiente natural. Que é o ambiente instável. Que é a anarquia da sociedade. A agonia plena. Ninguém quer isso. E aqueles que estão na agonia plena. Às vezes simplesmente não se veem mais no medo. Se veem pacificados. É quando você tomba todas as suas posses materiais. Que nem o Buda fez. Que nem Jesus faz. Abdica da sua hierarquia. Abdica do seu poder. E vive em instabilidade com a natureza. E sem medo nenhum. Sem ansiedade nenhuma. Sem necessidade de ego. Status. Sem ser refém da sociedade. Ou da segurança. Aceitando a sua efemeridade. Aceitando a sua transitoriedade. Aceitando a sua não identidade. Isso é incrível. Mas é. O medo desaparece. O sofrimento desaparece junto com o medo. E você se torna incontrolável. É o pior inimigo de alguém que quer controlar uma coletividade. Porque você é um. Nada te chantageia. Você não tem nada a perder. Porque nada te pertence. E você não tem o medo como ferramenta de manipulação. E ele não consegue ser maleável para controlar você. E nesse sentido. É o pior inimigo de um governante. É um cara que não está querendo vencer. É um cara que não está querendo nada com nada. É o cara que tirou o poder do governante. Por não ser submisso ao governante. Não se submete a ele. Nem de maneira de trabalho. Nem de maneira de medo. Não está refém do cara. O cara é incólume. Intocável. E o intocável. É o humano iluminado. E o humano iluminado é aquele que não tem medo. E é um inferno em vida para quem tem poder. Porque você precisa exercer o poder sobre alguém. E causar o medo. É alter medo. Você tem medo de perder o poder. Então você causa o medo com a opressão. Para controlar o outro. Para o outro te manter no status de superioridade. E para você se manter na conforto. O conforto é o outro que sustenta você. Que é a pirâmide. O outro te conforta. O conforto do outro garante o seu status de estabilidade. Seu status de estabilidade garante o seu conforto existencial. E você tem menos medo. Está aqui lógico que tem várias complexidades. De pessoas que têm riquezas. E que vivem a vida inteira ansiosos. Dependendo de psicólogos e outras coisas. Criando múltiplas teorias para manter o status. E coisas assim. Mas é uma metáfora interessante. A metáfora é legal. Então medo é uma arma maleável. A frase é forte. A frase é potente. A frase é incrível. E a frase é vigente. Em você e em mim e em todo mundo. Somos seres apavorados. Somos seres que estamos debaixo do cobertor do planeta Terra. Da atmosfera terrestre. E chorando. Sofrendo. Desejando que amanheça o dia que a luz do sol nos alcance. Porque a gente está apavorado. Em completo desespero. O tempo inteiro. Por isso que a gente sincroniza com seguranças. Como conhecimentos. Ah, isso aqui é um mais um do H2. Então temos uma segurança. Ah, isso aqui é um prédio. Tem uma segurança. Ah, isso aqui é um conceito moral. Tem uma segurança. Ah, isso aqui é um poder financeiro. De empreendedorismo. Tem uma segurança. E daí você fica gerenciando a segurança ad infinito. Pra você nunca abandonar a segurança. Embora você esteja sempre apavorado. Porque a segurança é incontrolável. O mundo, ele é brutal. E a brutalidade está na tua frente. E você não pode fechar os olhos ou piscar. Que é perigoso você simplesmente se ferrar. Está mais ou menos no seu debate. Então você sempre está na agonia. Sempre na agonia. Trabalha pra receber salário. Pra comprar coisa. Pra ter privilégios. Aí trabalha de novo. Pra ter aposentadoria. Pra ter dignidade. Pais, filho. Tem medo que os filhos se machuquem. Pais, família. Tem medo que a família se machuque. Fica refém de uma pessoa que tem mais poder que você. E trabalha pra essa pessoa. Pra manter a dignidade dos filhos e da família. Incluindo a sua própria. Almeja a posição de poder pra ter uma superioridade. E ter menos medo e menos ansiedade. E na verdade você vai continuar tendo medo e ansiedade. Mesmo na posição de poder. Que é uma coisa intrínseca da natureza humana. Que negócio vai embora. E é maleável pra inferno. E é uma arma que quem sabe utilizar, meu filho. É um sociopata com mão cheia. Sociopata de mão cheia. Se o cara souber utilizar o medo das pessoas. E souber os pontos fracos. Meu. Sobra nada de ninguém. Sobra nada, sim. Ele faz o que ele bem entende. Mas é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima Star Wars. A Diaforismo Filosófico. No episódio 3. E de anime eu vou dar um jeito de achar umas frases. Que eu tô meio sem frases. Mas faz parte. Mas obrigado aí pela presença. E até mais, pessoas. Até a próxima vez. Falou, zé.